Quando tu passas por mim, por mim passam saudades cruéis Passam saudades de um tempo em que a vida eu vivi a teus pés Quando tu passas por mim, passam coisas que eu quero esquecer Beijos de amor infiéis, juras que fazem sofrer Quando tu passas por mim, passa o tempo e me leva pra trás Leva-me um tempo sem fim ao amor onde o amor foi demais E eu que só fiz te adorar, e de tanto te amar, penei mágoas sem fim Hoje nem olho pra trás, quando passas por mim E eu que só fiz te adorar, e de tanto te amar, penei mágoas sem fim E eu que só fiz te adorar, e de tanto te amar, penei mágoas sem fim